Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos solucionar a seguinte situação. O Opera está executando automaticamente toda hora que eu ligo o meu computador. Bom, é fácil solucionar isso. Vamos aqui em configurações. Agora nós vamos descer até a seguinte opção, gente. Nós vamos descer até a opção Executar ao iniciar o computador. Ela está selecionada. Desabilite esta função. Até a próxima dica.